Ah, essa gente cumprimenta aí um de cada vez. Ok, então... Ai, 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 que é que disse? Que é que disse que o Juan já botava Tubarão? Quem é? Foi uma piadeira aqui das caldeiras e a filha de chateiros no braço. Esperando de igual forma seja tudo à maneira como o amigo. Aqui é Tubarãozinho. Adiante, já cheguei e cumprimentei que acaba botar o câmbio. Ok, então. Chegou, chegou e cumprimentou e passou ainda e deu a volta, rapaz. Então, boa tardinha. Ah, boa tardinha. Um abraço por aí, tudo bom? Espero que seja tudo bem por aí, por aqui. Graças a Deus, olha, já está parindo de agir e eu estou com a terra, porque eu não que vou desligar a caminhada por aqui agora e não é assim que me diz. Ah, tudo bem, mas está. Também estão as temperaturas por aí, olha. Hoje, depois aqui, vou para lá e te usar as águas. Está a pescota, pô. Estamos para cá, pescota. Frio, 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 frio. Pô, vó. O que mais veio o meu querido verão, aqui é o Dílico. Vai, eu deixei, deixei, agora foi com isso que eu tenho. É, pessoal, por favor, eu vou ouvir. Ah, antes de dizer alguma coisa, diz-me só que tenta a minha mutuação. O Dílico, mas complementa frio, gasta o pessoal. Ok, é o Dílico, adianta, e boa continuação, pai. O pessoal quer complementar a final dele, o Dílico, e para ti também. Claro, bom bracinho. Ok, olha, estou aqui, eu estou aqui, eu vou ver o Dílico, mas aí é o Dílico, mas tudo bem, eu estou muito bom ao vivo, ok? Eu não estou muito bom ao vivo, mas me preocupa. Tá bom, pai, não vou falar sobre o Dílico tá normal, os pais que já foram, e eu estou aqui, até bom, um prazer em dia. O que é isso? Muito bem então, a gente também escutou um colegas de graça. Ok, o colegas de graça vai cumprimentar aqui, além dos demais do dois. Ok, até o que é a interação e força também por aí, abraço. É, olha o meu abraço pra aí, aqui é o regulão. Um receito aí pra tudo bom. 用 choosing a sua dona pra tudo bom. Um receito aí pra tudo bom. Um receito aí pra tudo bom. Um receito aí, tombou um receito aí pra tudo bom. Então foi todo bom. A CIDADE NO BRASIL